E o processo de gestão é muito este. Nós, por acaso, recentemente na empresa passámos por uma situação que é bastante interessante porque é exatamente reflexo disso. Eu contei-vos que nós estamos a ensaiar uma série de coisas novas, uma série de coisas que nós não fazíamos minimamente bem feito e que agora estamos a tentar fazer muito bem feito e de uma forma bastante profissional. Mas a verdade é que estamos a tentar fazer coisas que nós não sabemos fazer. Estamos a começar a fazer coisas que nós não sabemos fazer. E foi muito interessante perceber as decisões que eram tomadas e aquilo que era executado, que resultado estava a dar. Estamos a falar de coisas, por exemplo, em termos de marketing, se estamos a conseguir aumentar os seguidores, se estamos a conseguir capturar mais e-mails, se estamos a conseguir que esses e-mails não apenas estejam capturados, mas que as pessoas ou que essas entidades, de alguma forma, mordam algum anzol comercial, obviamente, que nós deixamos no mercado e que, eventualmente, mais à frente, possam ouvir comprar alguma coisa. E é muito interessante porque uma parte importante das nossas decisões e das nossas atividades não estavam a trazer os resultados que nós pretendíamos e que nós imaginávamos. E é perfeitamente normal. Porquê? Era a primeira vez que nós estávamos a fazer. Nós não sabemos fazer. Então, se eu não sei fazer, a primeira vez que eu faço é natural que não saia bem. A segunda vez é natural que não saia bem. Às vezes a quinta vez não sai bem. Agora, o que é crítico nesta altura, depois, é a minha capacidade de ver o resultado e ajustar a decisão. Então, nós tínhamos discussões muito interessantes. E eu aqui quero alertar-vos para um fenómeno que acontece em quase todas as dinâmicas humanas e que nós estávamos a passar por ali também. E aí entra também o papel do gestor, que é, ao não termos resultado, qual é a tentação do ser humano? Não temos resultado. Qual é a tentação? Nós procuramos... Não é uma solução que nós procuramos. Procuramos uma justificação. Não tem que ser um culpado. Pode ser um culpado. Mas, acima de tudo, começamos a tentar explicar porque é que aquilo não resulta. E é muito curioso, porque... Algumas das justificações que estavam a aparecer eram justificações que a mim não me satisfaziam. E aqui há muito da nossa experiência e da nossa intuição e do nosso bom senso que tem que entrar. Por exemplo, uma parte importante do nosso marketing faz sentido que se exponha ao mercado brasileiro. Porquê? Nós comunicamos em língua portuguesa. Se nós vendemos conteúdos em língua portuguesa, a esmagadora maioria dos falantes de língua portuguesa, com capacidade para comprar aquilo que nós vendemos, estão no Brasil. Então nós temos que nos expor 20 vezes mais ao Brasil, em termos de comunicação, do que nos expomos aqui. E era muito curioso porque nós, nas primeiras tentativas, tínhamos alguns resultados de Portugal, mas nenhum resultado do Brasil. Nenhum é tempo para zero. Se calhar apareciam um ou outro, mas quando deviam estar a aparecer, milhares. Então, muito pouco significativo. Então as primeiras justificações que aparecem, ah, isso é o nosso sotaque. É o nosso sotaque. Os brasileiros não compram o nosso sotaque. Os brasileiros não compram Portugal. E aí tem que aparecer um gestor a fazer perguntas inteligentes. Ok, será que isto faz sentido? Porque uma coisa é nós termos 90% de resposta a Portugal e termos 60% de resposta do Brasil. Ok, aí eu admito que possa ser uma questão de comunicação. Aí eu admito que possa ser uma questão de estilo. Pode ser o sotaque, pode ser não gostarem de comprar a Portugal. Agora, 90% zero, faz sentido? A mim não me fazia. Então não pode ser sotaque. Que o sotaque tenha uma influência, eu admito. Que tenha uma influência para zero, não me faz sentido. Pode ser, pode ser tudo. Em probabilidades a gente entende que pode ser tudo. Mas a mim não me faz sentido. Resposta zero, no mercado 20 vezes maior que o nosso, não faz sentido. Então, o facto de eu não aceitar a resposta fez-nos continuar à procura. E de repente percebemos, não, temos um problema técnico. Corrigimos o problema técnico. Percebemos e identificámos. Ah, estava aqui. Temos aqui um problema no pixel. Um problema técnico, por isso é que não estávamos a ter resposta. Corrigimos o problema técnico. Continuámos a não ter resposta. Ou tivemos, mas... Então não pode ser só isto. Para além disto tem que haver outras coisas. E tem sido muito interessante porque as últimas semanas é a descobrir mais uma coisa e mais uma coisa e mais uma coisa. Agora reparem. Não nos contentarmos com respostas fáceis. Não nos contentarmos com as coisas que surgem mais imediatamente. Usarmos o nosso espírito crítico, o nosso bom senso, a nossa experiência. É absolutamente crítico. E deixem-me que vos faça aqui uma nota que eu acho que é de toda a importância. Que é... Nunca aceitar uma explicação que me tira o poder. Nunca aceitar uma justificação que me permite ficar na zona de conforto. Que me permite não fazer nada. Porque essas são as que surgem naturalmente. Não vale a pena fazer isto. Isto não vai resultar ou não vai resultar para nós. Depois um dia vemos um gajo fazer e vamos ficar aborrecidos. Então, qualquer explicação que eu aceite tem que me permitir agir sobre ela. Tem que me permitir fazer alguma coisa. Se eu fizer alguma coisa e não resultar, eu tento outra coisa. Então é crítico que este processo seja um processo non-stop. Sempre à procura de chegar ao resultado que nós procuramos. E tem sido um processo engraçado. Todas as semanas temos tido evolução. Todas as semanas temos tido progresso. Não estamos ainda nem de perto nem de longe com o nível de resposta que esperamos vir a ter no futuro. Mas hoje já sentimos que os principais bloqueios estão a começar a cair. Hoje já começamos a ter resultados com alguma significância daquilo que estamos a fazer. Isto só para dar o exemplo do decisão, atividade, resultado. Analisa o resultado. Qual pode ser a explicação? É pá, essa não pode ser. Essa também não pode ser. Ah, esta pode ser. Então vamos, um bocadinho como fazia, lembram-se como fazia o Dr. Alves na série. Era sempre igual. O fulano ia buscar um flipchart destes. Chamava a equipa. Quais são os sintomas? Estes sintomas podem ser provocados por que tipo de doença? E ele começava a listar as doenças. Fazia uma folha inteira ou duas folhas com todas as doenças que podiam originar aquele tipo de sintoma. Era um processo bastante científico. Era um processo bastante sério. Este sintoma pode vir de onde? E lista-se tudo. Pode ser isto, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser um a não sei o quê. E o que é que ele fazia a seguir? Ok, vamos tentar curar para isto. Não era a primeira da lista, mas era aquela que a sensibilidade dele e a experiência dele lhe dizia que era a mais provável. Mediquem-no para isto. Depois, obviamente, nunca resultava porque tínhamos o resto da série, o resto do episódio, para aquilo, para ter interesse. Aqui é um bocado assim. Ok, o que é que parece ser mais provável? Isto. Vamos atuar sobre isto. Vamos medir o resultado disso. E se não resultar, vamos ensaiar outra coisa e vamos ensaiar outra coisa e vamos... até atingir o resultado. O grande desafio nas empresas é que nós tendemos a desistir muito fácil. Em vez de estarmos a ensaiar até atingir o resultado, nós experimentamos uma, se formos mais resilientes duas ou três, se forem duas ou três ou quatro, isto não funciona, isto não dá. Não, há de dar. Agora, se eu tiver o empenho, o compromisso e a resiliência de ficar, até encontrar a forma de dar. Isto faz sentido ou não? Hoje, os automóveis, voltando aqui aos automóveis, têm o computador de bordo, a gente liga lá a máquina e diz logo qual é a avaria. Mas antes de haver computadores de bordo, era assim também que se fazia. Qual é o sintoma? Este, o que é que pode ser? É pá, pode ser isto, isto e isto. Então, substituí-se uma peça. Olha, continuo a fazer a mesma coisa. Então, não é esta. Substituí-se outra. Continuo a mesma coisa. Era substituindo peças até eliminar o problema. Ou até o sintoma desaparecer. Então, tudo isto depende, todo o meu processo de tomada de decisão, que em rigor é a origem, é o coração e os pulmões de todo o ciclo, são as decisões que eu tomo e que eu ajusto, todo o processo de tomada de decisão depende da tal disciplina da reflexão. Então, eu falei-vos há pouco, e até contei o meu caso particular, que eu até sempre tive algum tempo para pensar, nem sempre era planeado, nem sempre era preparado, mas que nem sempre isso me ajudou também, porque me dava a ilusão de que eu parava para pensar, mas nunca com a tranquilidade que eu hoje consigo ter. E a tranquilidade com que eu hoje consigo ter, comparado com antes, hoje eu vejo resultados completamente diferentes. Então, a verdade é que eu, como pensava muitas vezes, e até tinha uma disciplina de pensar, ou de parar para pensar, eu achava que o problema nunca seria daí. Só que agora tenho uma disciplina muito maior e outro tempo para o fazer, e faço de uma forma mais consistente, e quando comparo os resultados digo, é pá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu agora quero falar-vos exatamente sobre isso, da disciplina do pensamento e da disciplina da reflexão. Eu sugiro-vos que vocês pensem todas as semanas. E eu já vos digo o que é que eu chamo de pensar, qual é a rotina. Mas que vocês tirem tempo para pensar todas as semanas. E mais ainda, que vocês coloquem esse tempo de reflexão na vossa agenda. Mas sugiro isto energicamente, vivamente. Guardem na vossa agenda tempo para pensar. Na empresa normal, quando nós chegamos à empresa, começam logo a acontecer uma série de coisas, um turbilhão de operações e às vezes urgências, coisas para tratar e para resolver. Se vocês puserem tempo para pensar ao final da manhã, ou depois do almoço, pá, vocês dificilmente vão conseguir cumprir a disciplina. Porquê? Porque vocês chegaram lá, começaram a acontecer coisas, hoje não vou pensar. Eu hoje não vou ter tempo. Eu hoje não vou conseguir. Então, consigam encontrar alturas em que vocês vão cumprir a disciplina. Isto é um bocadinho como ir ao ginásio. Se eu marcar os meus treinos no ginásio, em horários onde eu posso falhá-los, eu vou falhar quase todos. Se eu criar uma rotina na minha vida, em que o horário de ir ao ginásio é um horário onde eu não vou ter alibis para não ir lá, eu vou fazer muito mais treinos. Aqui é mais ou menos igual. O que é que eu acho que pode servir? Por exemplo, uma rotina que eu já tive, não é a que tenho hoje, mas que eu já tive, era tirar o meu tempo para pensar à primeira hora da manhã. E hoje não tenho essa rotina, mas já tive de chegar ao escritório uma hora antes dos outros chegarem. Porquê? Porque se eu chegar às 8 e a equipa começar a chegar às 9, entre as 8 e as 9 eu sei que tenho uma hora só para mim. Não vai tocar o telefone, não vão ser interrompidos, ninguém vai bater à porta, ninguém vai perguntar nada, não ligue redes sociais, nada. Tenho uma hora só para mim. Pode ser à noite, pode ser em casa, pode ser no fim de semana. Encontrem o vosso horário de tempo de reflexão. O mínimo dos mínimos que vocês podem tirar é uma sessão por semana. Mas eu vou já dizer-vos que pode não chegar. E eventualmente não chega. Mas o mínimo dos mínimos é uma por semana. Três sessões por semana será já um número razoável. E no meu caso, deixar-vos aqui uma nota não vai eu esquecer-me. Vocês têm que entender o que funciona para vocês. Estas coisas dos rituais são coisas muito individuais. Eu tenho que perceber o que funciona para mim. Eu tenho que perceber o que é que resulta. Para mim o que resulta são mais ou menos 45 minutos. E eu cronometro o tempo. Eu coloco um cronómetro, um cronómetro com despertador, eu ponho o cronómetro a funcionar e asseguro que não vou ser interrompido durante aqueles 45 minutos. Isso inclui que ninguém me pode interromper sob nenhum pretexto. Aliás, quando eu tenho que avisar a alguém que não posso ser interrompido, a expressão que eu uso é quase sempre, a única razão para me interromperem é se estiver tudo a arder e tivermos que fugir. Caso contrário, até eu voltar a abrir a porta, não posso ser interrompido. Não há telefone, não há computador, não há redes sociais, não há música. Há uma disciplina férrea de durante aqueles 45 minutos eu estar absolutamente concentrado. Eu gosto de pensar com uma folha branca à minha frente, totalmente branca. É importante ser uma folha limpa para que nada do que lá possa estar escrito anteriormente influencie o que quer que seja que eu estou à procura. uma caneta porque eu quero escrever sem nenhum tipo de censura assim que as primeiras ideias começarem a cair. E, no meu caso, eu com o tempo tenho ritualizado isto de uma forma diferente. Eu tenho uma cadeira de pensar, é uma cadeira onde eu me sento para pensar, e tenho e gosto de pensar encostado na cadeira a olhar para cima. Foi um hábito que eu criei, não sei se influenciado por aquilo que a gente aprende na programação neurolinguística ou não, mas quando estamos a olhar para cima estamos em modo visual. O modo visual é modo de imaginação, é modo de ver coisas que nós não víamos antes. Olhar para baixo é um modo de sofrimento, é um modo de sinestésico, é um modo de nos focarmos nas nossas emoções ou nas nossas sensações. Eu gosto de pensar a olhar para cima. Então, 45 minutos e durante aqueles 45 minutos eu cumpro o ritual e só paro quando o despertador toca e a partir daí podemos podemos fazer outra coisa. A primeira coisa que é crítica e vamos entrar nas disciplinas do pensamento, vou-vos dar 5 disciplinas que eu uso, é escolher o tema. Nem sempre um tema fica resolvido com uma sessão de reflexão. Às vezes é preciso fazer várias sessões de reflexão sobre um tema até encontrar um resultado. E às vezes uma sessão de reflexão sobre um tema abre-nos uma série de outras questões sobre as quais nós precisamos de refletir também. Então isto é simplesmente uma prática. Se a gente conseguir duas, três, quatro vezes por semana tirar 45 minutos, uma hora para refletir, a probabilidade é muito grande de que a qualidade das nossas decisões melhore. Se a qualidade das minhas decisões melhorar, eu terei mais capacidade de envolver ou alinhar a minha equipa com as atividades e de analisar os resultados para poder ajustar as decisões. Então, a primeira disciplina de encontrar o tema para mim é elaborar uma boa pergunta. e elaborar uma boa pergunta. Encontrar uma pergunta que talvez ainda não tenha sido formulada. Agora, é muito importante ser a pergunta certa. Porque se eu formular a pergunta errada ou a pergunta de forma errada, eu vou encontrar uma resposta para um problema que não existe. Talvez eu encontre uma resposta para um desafio que não é o desafio que eu tenho. então eu tenho de questionar a minha pergunta, desculpem a expressão, uma aparente contradição, questionar a minha pergunta até ter a convicção de que aquela é de facto a pergunta certa, aquilo que eu preciso de resolver. A segunda parte do processo e é absolutamente decisiva é eu separar o problema do sintoma. nós tendemos a refletir sobre os sintomas em vez de refletirmos sobre os verdadeiros problemas ou os verdadeiros desafios. Qual é a diferença? Eu posso olhar para a minha empresa e achar que a empresa tem poucas vendas. Temos falta de vendas. Falta de vendas é o meu problema? Falta de vendas é só o sintoma de uma série de coisas que eu não estou a fazer bem. Falta de vendas nunca é um problema. É só o sintoma de eventualmente um conjunto de coisas, um conjunto de causas amontante que eu não estou a ter a capacidade de executar. talvez se eu tenho poucas vendas talvez eu tenha um marketing ineficiente talvez o meu nicho de mercado não saiba de mim talvez saiba de mim mas não valorize a minha proposta talvez privilegie um concorrente pode ser um monte de outras coisas mas seguramente que vendas é o resultado. Falta de lucro falta de lucro nunca é o problema estou a dar exemplos não é? O problema pode ser uma série de outras coisas não é? Não estou a capturar leads no Brasil isso é o problema? Não, isso não é o problema o problema é que talvez eu não esteja a saber criar um funil de vendas no Facebook ou um funil de marketing no Facebook talvez o meu problema é que eu não estou a conseguir selecionar os públicos talvez o problema é que eu esteja a promover junto dos públicos errados talvez o problema é que eu esteja a promover demasiado junto de públicos frios e não de públicos quentes que já vão morder o anzol estão a ver? Uma coisa é o sintoma é o efeito que eu gostava de ter a juzante que não está a aparecer mas eu não consigo encontrar uma resposta para aquilo eu tenho que encontrar a resposta amontante então separem sempre o sintoma daquilo que poderá eventualmente ser o verdadeiro desafio o exemplo da saúde mais uma vez pode ser usado eu tenho uma dor de cabeça mas quantas origens pode ter uma dor de cabeça? se eu tomar um Ben-Nuron eu posso tapar o sintoma durante oito horas ou seis horas mas se eu não curar a origem passou o efeito do Ben-Nuron e a cabeça volta a doer então há que ir a montante e tentar entender qual é o desafio e às vezes é aí que o doutor aos ajuda quais podem ser as causas deste problema depois outra coisa importante a terceira disciplina e mais uma vez esta é absolutamente crítica é verificar os pressupostos o que quer dizer isto? verificar os pressupostos é muito simples nós tendemos a não a não nos singirmos aos factos nós tendemos a não analisar os factos a não nos dedicarmos aos factos a nossa tendência é de contar uma história sobre os factos é de interpretar os factos e então muitas vezes aquilo que nós estamos a contar não é aquilo que aconteceu na realidade lembram-se do exemplo há pouco com a Marisa e o João? se eu tive qualquer tipo de desentendimento com o Marisa e chegar ao João e disser é para ela espetou-me uma faca nas costas o que eu estou a dizer não é factual o que eu estou a dizer é a história que eu conto sobre isso se o João perguntar ao Paulo mas o que é que ela fez? a probabilidade de eu contar uma história enviesada a meu favor obviamente em relação àquilo que aconteceu é muito elevada por isso dávamos o exemplo há pouco o João teria que ir ouvir a Marisa para entre a versão dela e a minha encontrar qualquer coisa que eventualmente fizesse mais sentido do que a minha versão ou do que até a versão da Marisa dependendo de quem fosse mais enviesado então confirmem que vocês estão a usar como base do vosso raciocínio factos aquilo que de facto aconteceu e não a vossa interpretação dos factos o exemplo do Brasil há pouco a questão do sotaque era só uma interpretação da realidade a questão é que se eu interpretar aquela realidade daquela forma durante duas semanas três semanas um mês um ano dois anos eu repito neste caso não é uma mentira mas é a minha versão da realidade durante uns tempos e passou a ser verdade para mim eu fiquei a estar convencido que aquilo é assim e não é um facto é só a conclusão que eu tirei sobre o que tinha acontecido então o que é que são os factos confirmar os pressupostos é confirmar que aquilo que eu estou a assumir como verdadeiro a base do meu raciocínio é de facto real e não é uma interpretação minha sobre aquilo que está a acontecer o quarto aspecto e já quando começamos a ponderar a decisão é projetar todo o tipo de efeitos secundários que é uma coisa que nós normalmente não preparamos não é que é nós pensamos se eu fizer isto acontece aquilo e há coisas muito lineares por exemplo isto é perfeitamente linear se eu abrir a mão o marcador cai perfeitamente linear e nós já fizemos experiências deste género tantas vezes na vida desde nascemos que é fácil pensar isto mas por exemplo isto ter acontecido é um efeito secundário repararam o que aconteceu? quando eu deixei cair a caneta um dos efeitos secundários foi agora já não aconteceu é que a tampa abriu-se então se eu tivesse projetado esse efeito secundário talvez eu não tivesse deixado de cair a caneta porquê? porque se isto se abrir uma das coisas que pode acontecer estou a especular sobre eventuais efeitos secundários a caneta pode ficar relativamente aberta sem a uma perceber e uma caneta destas que fica assim sem a uma perceber e que eu a deixo aqui ao fim de umas horas está seca e qual é o problema de estar seca? é que ela custa para aí 7 euros e é nova e pode acontecer outra coisa que pode acontecer e já me aconteceu por exemplo quando vamos fechar a caneta outro efeito secundário eu fiz assim e ela racha aqui sem eu me perceber se eu chegar amanhã e ela estiver rachada durante a noite amanhã está seca está estragada vai fora então às vezes nós não pensamos quando eu vou fazer isto que eu posso partir a caneta e eu hoje estou muito habituado tenho muito cuidado mas por exemplo quando estávamos a arrumar as canetas para as trazer eu vi a Filipa a empurrar a tampa da caneta assim para ter a certeza que fechava bem e eu disse cuidado, cuidado, cuidado porque eu já fiz essa asneira um monte de vezes ou seja se tu fizeres assim com força na tua cabeça tu estás a pensar que estás a fechar aquilo bem e eu garanto que ela vai rachar aqui esta marca não mas esta é certinha esta marca se eu fizer força assim ela abre aqui uma fissura e acabou a caneta eu não consigo manter a caneta em condições se ela estiver partida a tampa vai fora não vai hoje vai amanhã mas ela parte por exemplo eu atirei esta caneta ao chão mas esta eu já não ia atirar até porque se esta se eu atirar e ela cair assim para abrir ou ela parte ou é uma carga de trabalhos desculpem aqui a divagação sobre as canetas é um exemplo de efeitos secundários quando nós nos habituamos a ponderar efeitos secundários há coisas que nós ou não fazemos ou fazemos com algum cuidado ou fazemos com algumas reservas ou organizamos para o caso de alguma coisa correr mal eu conseguir salvaguardar-me então quando tomamos uma decisão na empresa é crítico nós percebemos que efeitos ou projetarmos imaginarmos que efeitos secundários isto pode ter não deixar que isso me condicione não é condicionar condicionar eu quero ser condicionado mas que não usar isso como alibi para não decidir mas para aumentar a consciência do impacto que pode ter a minha decisão último aspecto é não parar o processo de reflexão até encontrarmos uma solução a última coisa é encontrar uma solução e a solução tem que ser o que? tem que ser qual é a solução que eu vou implementar para resolver a situação qual é eu gosto de dizer qual é a máquina que eu vou montar qual é o sistema que eu vou usar qual é a processualização que nós vamos implementar que resolva a situação na empresa então a última coisa é montar esta máquina qual é o plano para ultrapassar este obstáculo o que é que vai ser implementado para ultrapassar este obstáculo e muito importante ponderar o risco no processo da tomada de decisão porque todas as decisões envolvem um risco aliás nós seres humanos normalmente fugimos de tomar decisões exatamente porque processionamos um risco a cada decisão e a forma como na minha opinião erradamente nós lidamos com este risco é não decidindo se eu não decidir eu não posso errar errado a não decisão normalmente é o maior erro então eu vou ter que decidir alguma coisa agora vou ponderar qual é o risco porque os riscos não nascem todos iguais e os riscos não têm todo o mesmo tipo de reflexos então o aspecto crítico ou a importância de ponderar o risco e de explorar a noção do risco é que quanto maior for o meu entendimento sobre o risco que uma decisão pode trazer maior a minha capacidade de lidar com esse risco e aumentar por isso a probabilidade do resultado ser aquilo que eu espero então é crítica aprofundar o entendimento sobre o risco para eu poder aumentar a probabilidade das coisas serem como eu quero deixem-me aqui fazer só um parênteses sobre as probabilidades é uma coisa sobre a qual eu penso muito e às vezes no dia a dia eu fico com a sensação que alguns de nós não têm uma sensibilidade muito grande para as probabilidades a probabilidade ou as probabilidades são a lei das probabilidades é uma lei da estatística é uma lei como a lei da gravidade não é uma lei da física como a da gravidade mas é uma lei da estatística significa que está subjacente a tudo aquilo que nós fazemos e diz a lei das probabilidades de uma forma assim simples talvez até simplista que tudo pode acontecer tudo pode acontecer é a base da lei das probabilidades qualquer coisa pode acontecer um avião pode-se espetar contra este hotel pode acontecer isso ou não pode e no caso deste hotel então que até está perto do aeroporto isto pode acontecer qual é a probabilidade de isto acontecer a probabilidade é muito baixa tanto que foi uma coisa que nunca aconteceu aqui não é? a probabilidade nós dizemos que tende para zero não é zero não é zero tende para zero quer dizer que é tão baixa tão baixa tão baixa tão baixa tão baixa é pá que dificilmente algum dia acontecerá então nós podemos estar aqui ao lado e podemos estar aqui tão tranquilos porque a probabilidade disso acontecer é baixíssima como pode acontecer pôr-se aqui uma bomba e isto é pá pode mas em Portugal porque é que alguém vai pôr aqui uma bomba é uma coisa que é tão pouco provável que nós nem sequer nos lembramos que isso é uma possibilidade que isso pode acontecer mas há outras coisas que têm probabilidades muito elevadas a probabilidade de eu terminar isto vivo o dia de hoje é muito elevada eu gosto de acreditar que é tende para 100% tá porque eu nunca até hoje morri no palco nós partimos do princípio que a probabilidade disso acontecer eu não tenho uma patologia eu não estou doente é pá seria para eu para eu não terminar isto hoje teria de ser um acidente altamente improvável qualquer coisa que não passaria para a cabeça de ninguém então são os dois espectros não é coisa altamente improvável altamente altamente improvável de acontecer altamente provável de acontecer eu terminar isto vivo entre o altamente provável 100% de tendência e 0% de tendência há aqui um nível de probabilidades totalmente diferentes por exemplo a probabilidade de eu cair do palco é maior do que a probabilidade de eu falecer porque eu ando aqui às vezes testo aqui o limite e já uma vez ou outra até já me aconteceu não cair mesmo mas espera lá isto já me aconteceu uma vez ou outra então esta probabilidade é bom que eu tenha já algum cuidado porque isto pode acontecer já é qualquer coisa que a gente consegue imaginar então há aqui diferentes níveis de probabilidade para tudo quando eu vou tomar as decisões eu tenho que ponderar as probabilidades entender o risco ajuda-me a ponderar as probabilidades dar outro exemplo de probabilidades sei lá um bom exemplo jogar no euro milhões a probabilidade de um de nós ganhar no euro milhões é quase tanta como a de um avião vir bater aqui tendo para zero mas a gente cria na nossa cabeça um argumento que é ah mas alguém tem que ganhar então eu vou jogar todas as semanas a probabilidade de eu estar a deitar aquele dinheiro fora todas as semanas é quase 100% mas eu digo a mim próprio que aquilo é uma decisão inteligente do ponto de vista matemático do ponto de vista econômico é uma decisão intergalaticamente tonta para não usar uma palavra mais forte mas ainda assim alguém ganha de vez em quando mas a decisão não é boa porque probabilisticamente matematicamente não vai acontecer nada de bom de eu fazer aquilo então eu arrisco 10 euros naquilo mas eu não arriscava a minha vida naquilo tá eu não porque eu não tomo a decisão porque eu acho que sou um profissional da decisão económica eu não posso pôr nem 5 euros no euro milhões nunca joguei nunca joguei nem sei como é que se joga acho que é estrelas e números mas é de ouvir as pessoas comentarem eu nunca joguei não faço ideia como é que se joga houve um dia que era aí um ganda jackpot e eu pá o demónio veio aqui no meu ouvido e tentou-me o demónio disse-me não era irónico que um gajo que nunca jogou jogasse neste dia e ganhasse 150 milhões sozinho e ele tentou-me aqui não era giro e depois eu pensei epá e se eu jogasse depois pensei se eu jogar vou passar uma vergonha porque eu não sei jogar como é que isto se faz a gente vai a um quiosque como era no tempo do Totoloto ou é na internet dadas duas formas mas já viram o que é eu chegar à velhota do quiosque e perguntar olha eu queria jogar nisto como é que se joga ela ia ficar a pensar que eu sou um fulano alienado e se calhar sou então tenho que escolher não sei o que quanto é que é quantos números cinco números duas estrelas já ouvi dizer mas não sei então marque cinco números e duas estrelas e depois como é que eu verifico se o resultado está certo ou não eles avisam-me rodam uma tombola as duas coisas não sei não faço ideia e tenho que acertar então nas duas é epá isso dá muito trabalho acabei por não ir jogar e poupei esse dinheiro porque eu não ia ganhar probabilisticamente tá entender o risco permite melhorar as probabilidades eu às vezes gosto de brincar com outras coisas não vou usar o exemplo do tabaco que há sempre quem fica chateado mas uma brincadeira que eu gosto de fazer às vezes que é a brincadeira dos automóveis dos automóveis italianos não há aquela coisa dos automóveis italianos a malta brinca com os automóveis italianos e e e e eu um dia estava a brincar com um amigo que comprou um Fiat e tal e é um Fiat e isto depois tem que se apagar da gravação porque e e ele disse já é o terceiro Fiat que tive nunca tive avarias nunca tive problema nenhum e eu disse-lhe isso é não entender as probabilidades da mesma maneira que há fulanos que só têm carros japoneses e em três carros japoneses teve avarias em todas o que eu não posso e e e não vamos discutir os Fiat nem os japoneses tá mas vamos vamos admitir que a fama dos dois é legítima só para fins de entendimento probabilístico se a fama dos italianos de avariarem muito é uma fama merecida legítima estatisticamente sólida e comprovada eu não posso partir do princípio que já tive três e nunca tive um problema que não faz sentido não ter italianos para fugir às 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 avarias porquê? porque aliás a cada um que eu tenha sem avarias aumentou a probabilidade de eu avariar o próximo da mesma maneira que não posso assumir que porque eu tive avarias entre japoneses é para que mais vale ter um italiano porque o japonês avariou a cada avaria no japonês é menor a probabilidade da avaria no seguinte então entender probabilidades é muitas vezes entender estas coisas aliás pessoal Fiat já está a avisar não é? sabe o que é que é dizer Fiat? fui iludido agora é tarde já está a avisar não é? tá? então entender os riscos permite-me o quê? permite-me organizar a defesa permite-me poder tomar medidas defensivas lembram-se de eu dizer de manhã nós somos muito melhores a organizar o ataque do que a organizar a defesa entender os riscos permite-me organizar uma defesa e porquê? porque talvez haja coisas que eu possa fazer para controlar o risco talvez haja coisas que eu possa fazer para evitar o risco mas também preciso de entender que se eu não o puder controlar nem o puder evitar eu preciso de entender que se isto acontecer se eu consigo sobreviver a isso ou não quando eu digo sobreviver pode não ser fisicamente mas a minha empresa vai sobreviver se isto acontecer? nomeadamente agora estamos todos preocupados aqui com o novo cenário económico e alguns de vocês até comentaram isso durante o almoço se as coisas continuarem assim nós vamos sobreviver? ok alguns de nós sim talvez outros de nós não e se as coisas forem 20% piores do que estão agora? ou 20% piores do que o pior cenário que eu estou a projetar? será que eu consigo sobreviver? então organizar a defesa é absolutamente crítico tentando não cometer uma inconfidência o Paulo comentou-me agora também durante a hora do almoço que quando começou a pandemia bastante preocupado com aquilo que estava a acontecer como estávamos todos ouvindo os vídeos ou vendo os vídeos que eu estava a gravar os direitos que eu estava a gravar a primeira coisa que ele resolveu fazer foi imediatamente organizar a defesa foi ok de facto temos aqui algumas coisas que precisamos de fazer já vamos organizar a defesa porque se eu tiver a defesa organizada depois a partir daqui eu construo aquilo que eu conseguir construir ou construo aqui uma equipa que possa atacar também mas eu tenho que começar pela defesa porque se eu organizar só o ataque se eu só vir o que pode correr bem eu não tenho como defender daquilo que possa mudar no ambiente ou na concorrência e que possa atacar os meus fluxos de caixa que possa atacar as minhas vendas então organizar a defesa passa essencialmente por ponderar se vai ou não acontecer aquilo que estava previsto se vai ou não acontecer aquilo que eu estou a prever portanto se se aquilo que está previsto vai acontecer ou se não vai acontecer alguma coisa que estava prevista se vai acontecer aquilo que estava previsto ou se não vai acontecer aquilo que estava previsto então são as duas coisas que eu tenho que ponderar quais são as quatro componentes do risco a primeira é tentar projetar a probabilidade de acontecer alguma coisa se eu deixar cair a caneta qual a probabilidade dela se abrir em quatro vezes que eu deixei cair a caneta três vezes ela abriu neste caso é simples 75% pelos cálculos até agora 75% de probabilidade de acontecer em quatro vezes abriu três se eu deixar cair a quinta a probabilidade já vai mudar ou para cima ou para baixo aumentou a medição então neste momento abriu três em cinco neste momento a minha probabilidade passou a 60% quanto maior a amostra maior a fiabilidade do cálculo eu aqui matematizei se calhar exagerei porque há coisas que eu consigo intuir mas não consigo matematizar eu digo é pá anda plus 50% mas eu não tenho uma amostra como agora tive de ir a tirar uma caneta ao chão para ver quantas em quantas é que vai correr de uma forma e quantas em quantas é que vai correr de outra então primeira coisa probabilidade de acontecer segunda coisa custo de acontecer quanto é que me custa se a pipinha empurrar a tampa para dentro para isto abrir e partir a tampa 7 euros ouviste pipinha 7 euros é quanto custa quanto é que custa 7 euros se isto acontecer se esta coisa que eu não gostava e que acontecesse acontecer quanto é que isto me pode custar e às vezes aí ponderar e se for 20% pior do que eu estou a imaginar se quando eu for comprar em vez de 7% já for 8.4 euros em vez de 7 euros 8.4 euros aumentou 20% em relação às últimas que eu comprei então se for 20% ainda pior do que eu estou a imaginar como é que eu vou reagir a isso? Terceira coisa qual a minha capacidade de controlar se isso vai acontecer ou não? A capacidade de controlar é alguma portanto eu tenho que ter cuidado quando for fechar isto deixar firme mas não empurrar o suficiente para partir então há aqui um nível de controle que eu tenho sob o risco de partir a tampa se eu tiver cuidado se eu não deixar a cair no chão eu tenho alguma capacidade de controlar não total mas neste caso neste caso concreto até bastante há coisas que eu não tenho grande capacidade de controlar e a última coisa é qual é a minha capacidade de lidar com o mau resultado ou seja se independente de tudo o resto isto cair e partir a tampa e eu tiver que gastar o dinheiro a minha empresa vai sobreviver a isto vai felizmente aos 7 euros a gente sobrevive por enquanto mas se fosse 700 mil a gente já abonava então será que eu consigo lidar com isso? qual é a minha capacidade de lidar com esse mau resultado? não é? vou controlar aqui as horas tá? últimas notas sobre o processo de reflexão muito cuidado com as generalizações as generalizações assassinam destroem muitas vezes definitivamente a clareza do pensamento e nós seres humanos somos especialistas em generalizações ó Paulo o que é que são generalizações? são coisas do género dizer epá isto nunca vai acontecer são coisas do género obviamente que toda a gente vai querer nunca sempre ninguém toda a gente isto são generalizações a questão é que quando eu uso uma generalização eu perco a clareza no pensamento eu perco a clareza nas decisões então muitas vezes as pessoas que estão habituadas a lidar comigo sabem que quando generalizam eu pergunto se é mesmo assim ainda à hora do almoço eu vou-me agora que é estamos todos nesta situação e a pergunta imediata é todos? sim toda a gente está nesta mesma será que não há ninguém que não está? ah se calhar um gajo não está então já não somos todos e se nós analisamos de uma forma mais objetiva se calhar não é só um que não está se calhar há aqui uma porcentagem que não está se calhar nem eu estou e estou a assumir que estou e que estamos todos uma que eu me lembro sempre porque também aconteceu num momento em que em que em que eu não me pude esquecer com um consultor imobiliário o Flam tinha mostrado uma casa e já não isto tem muitos anos mas nunca me esqueci desta situação porque foi numa situação num momento bastante específico e eu perguntei-lhe sim senhor e o senhor que foi ver a casa fez proposta pelo imóvel? ah não foi a primeira casa que ele foi ver e eu disse-lhe mas tu perguntaste se ele queria fazer uma proposta e ele respondeu não Paulo ninguém faz uma oferta pela primeira casa que vai ver ninguém ninguém faz uma oferta pela primeira casa que vai ver eu vivo numa casa que foi a primeira e única que fui ver e vi e fiz uma oferta se eu sou inteligente ou menos inteligente se fiz bem ou se fiz mal é outra discussão não é que nem sequer é ninguém há uma porcentagem significativa de pessoas que faz ofertas pelo primeiro imóvel que vai ver qual é o problema disto? é que ele não perguntou porque já assumiu que a proposta não ia aparecer eu quando são homens eu gosto de aportar com eles gosto de lhes dizer que eles tiveram infâncias muito infelizes infâncias não juventude então tentaste beijar a miúda que levaste a sair? não ninguém beija no primeiro encontro ninguém tu foste embora e ela ligou para o outro desculpem a brincadeira mas sempre nunca toda a gente ninguém são generalizações que nos destroem a clareza do pensamento e que prejudicam a nossa capacidade de tomar decisões então tenham cuidado com as generalizações até porque as generalizações normalmente dão nos alibis para ficar na zona de conforto e para não fazer nada vou fazer porquê? é para ninguém comprar este imóvel ninguém vai comprar isto então eu também não vou fazer nada em relação a isso não 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 Legenda Adriana Zanotto